Depois de muito tempo dentro de casa, percebemos que poderíamos deixá-la ainda mais bonita e aconchegante, não é? A Luquini Móveis Planejados, há 7 anos, projeta, fabrica e comercializa móveis planejados, residenciais e corporativos para todos os segmentos, com absoluto rigor e cuidado técnico, utilizando matérias-primas de alta qualidade e entregando, no prazo correto, móveis de extrema durabilidade que vão te acompanhar pelos melhores momentos de sua vida. Vá conhecer o novo Showroom, agende uma visita com os consultores pelo telefone que está na sua tela, veja de perto todas as novidades, coloque o seu sonho num projeto exclusivo e surpreenda-se. Luquini Móveis Planejados, do sonho realidade, tudo se planeja!